Fala galera, finalmente consegui completar o passe e conseguir pegar o desafio da motinha. Já vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro eu também, ó, primeiro, olha aqui a minha dança de comemoração. Minha dança de comemoração pra eu ter chegado no nível 100, finalmente. É, a gente vai mostrar pra vocês, ó, ó. E também, gente, agora eu acabei de comprar uma skin muito, mas muito feia. Nem eu sei porque que eu peguei essa skin. Esta, esta skin. Vantade de rir, meu Deus. Olha, 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 o bicho já tá louco. Olha, 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 mano do céu, ele até abre a boca, é tudo feio, mano. É muito feio essa skin. Mano, é muito feio, é, mas literalmente. Não sei porque que eu, que eu comprei essa, essa skin. Mas tchau galera, só quis mostrar pra vocês, que eu finalmente cheguei no nível 105. E galera, só vou te, vou fazer uma coisa aqui, ó. Cadê o meu simile? Simile. É, adiante. Pronto, tchau galera.